Então vamos lá responder mais perguntas de vocês meus amigos inscritos Então é isso galerinha, mais um dia pra responder inscritos aqui no canal né Não estou fazendo um sábado dessa vez porque ontem eu tive que postar o vídeo sobre os 80 anos da mulher gato né Quase ali no dia do aniversário dela, alguns consideram dia 24, outros consideram dia 25 Então é uma loucura esse negócio Mas de qualquer maneira então meus amigos, hoje vou responder 5 perguntas E mais uma pergunta de um nosso amigo membro aqui E sem mais enrolação, vamos lá pra primeira pergunta O Tim Drake é um personagem que ultimamente só vem sendo trabalhado em equipes né Na fase 952 ele estava na equipe dos Jovens Titãs Hoje em dia ele está lá na equipe lá do Young Justice, Justiça Jovem Uma pena que hoje só considere o Tim Drake um personagem pra esse tipo de história Eu acho que o Tim merecia, sei lá, uma revista solo ou de vez em quando uma minissérie Pelo menos né, porque ele é um bom personagem Eu acho que eles deveriam na verdade voltar meio que uma roupagem lá dos anos 90 Ou talvez uma roupagem do que era a primeira revista do Robin Vermelho Lá depois que o Batman morreu do Rest in Peace Revista lá que tinha os roteiros do Christopher Yost e foi publicada aqui na sombra do Batman Eu achava muito bacana aquela revista e eu achava muito interessante o Tim Drake Em se envolvendo com a galeria de vilões do Batman Eu acho que talvez ele poderia, sei lá, alçar histórias solos Não ficar restrito a equipes pra ser trabalhado Eu acho que tinha que voltar mais ou menos dessa maneira E tirar esse negócio de Drake e essa parada que foi inventada Porque não querem usar o nome Robin Vermelho Eu acho que ele pode ser um Robin, ele pode ser o Robin Vermelho Eu acho que é um bom codinome personagem Então sei lá, eu acho que essa seria a maneira interessante de trazer uma revista solo pra ele Ou uma minissérie onde trabalhasse só a figura do Tim Drake Às vezes se envolvendo com a namorada dele, a Stephanie Se envolvendo com outros personagens do universo do morcego Mas não ele inserido em uma equipe Eu acho que o que atrapalha hoje em dia o crescimento do Tim Drake É essa questão de ele se fazer parte de uma equipe E poucas pessoas que trabalham ele em uma equipe Trabalham, digamos assim, histórias focadas nele O único que fez mais ou menos isso foi James estar em The Forte com a revista Active Comics Teve lá Argos focado nele Focado em questões envolvendo o possível futuro lá dos jovens titãs Os novos titãs, na verdade Então eu acho que dessa maneira dá pra resolver a questão aí, né Talvez resgatar e passar dos coisas anteriores do Tim Drake E tentar focar só nele E não ele dentro de uma equipe E vamos lá pra segunda pergunta aqui Eu acho que o Peter G. Tomasi é um dos poucos caras hoje em dia que entende exatamente o que é a figura do Batman por completo Entende suas caracterizações, entende suas raízes E gosta de trabalhar o personagem de uma maneira que dialoga com o público mais saudosista, digamos assim O trabalho em Batman e Robin foi bem interessante, eu gosto bastante Talvez seja uma das melhores coisas... Talvez não, é a melhor coisa do Novos 52, na minha opinião, do Batman Eu gosto também dos trabalhos que ele fez com As Noturnas, por exemplo A própria Batman e Robin lá, depois do Great Morrison, antes do 1952 Tem histórias interessantes ali também O trabalho que ele faz no Detective Comics hoje em dia tá bem legal Então é um cara que entende bastante do universo do Morcego, entende bastante do Batman Eu acho que é uma das pessoas assim que quando sai alguma coisa dele Eu gosto muito de ler, sabe Inclusive o trabalho que ele fez em Superman também lá do Rebirth Ficou bem interessante também, é uma das melhores coisas no começo do Rebirth ali É um cara que eu acho que entende o universo DC por completo Um cara que já foi editor na DC, hoje em dia tá com roteirista Então é um roteirista assim que eu admiro bastante o trabalho dele Vamos pra terceira pergunta Tomás Ribeiro de volta, ele fez mais uma pergunta A terceira que ele fez aqui eu já tinha respondido em outro comentário, em outro vídeo Então essa aí tá anulada Qual personagem ou equipe você gostaria que ele escrevesse? Referência ao Peter G. Tomás O Peter G. Tomás poderia escrever o Tim Drake então, né Já que a gente pode ligar uma coisa a outra, uma pergunta a outra aqui A gente poderia colocar o Peter G. Tomás Resgatando o Tim Drake e tentando dar uma sobrevida pro personagem de outras maneiras E eu acho que é um cara competente pra fazer isso Eu acho que ele poderia reviver aí uma revista do Robin Vermelho, coisa do tipo E explorar o personagem e trazer ele ao que a gente quer ver do Tim Drake, sabe Eu acho que o Peter G. Tomás é o único cara que talvez hoje em dia possa elaborar uma história realmente Que honre o que é a figura do Tim Drake Então tá aí, né Podemos colocar dessa maneira E vamos pra quarta pergunta Gustaveira, como você compra as revistas mensais do Batman? Por onde no caso? Então, hoje em dia com o coronavírus não dá pra comprar em banca Pelo menos por aqui eu não tenho comprado Inclusive antes mesmo do corona eu já tava não indo tanto nas bancas Pra ser bem honesto com vocês E tava comprando bastante pela loja da Panini Muito porque tinha aparecido, estava aparecendo E continua aparecendo na verdade ainda Aqueles cupons de 20% de desconto Que inclusive dá frete grátis também Então não havia muito problema pra mim comprar pela loja da Panini Não tinha, digamos assim, um gasto a mais do que eu comprei na banca Pelo contrário, tem um gasto a menos Eu economizava dinheiro porque eu ganhava 20% de desconto Então isso começou a facilitar um pouco a minha vida E eu fazia, digamos, uma grande compra Eu continuo fazendo uma grande compra no site da Panini E acabo recebendo as edições do mês Então eu acho que é um site, uma plataforma Que tem sido bem interessante E o trabalho da loja não é ruim E até então eu não tive muitos problemas com a loja Tem sido bem agradável o trabalho lá É claro que ainda dá pra comprar em bancas Às vezes quando eu acho uma edição que esgotou na loja da Panini Que é um problema que pode acontecer Eu recorro a uma banca Ou recorro a outro procedimento e assim por diante A própria Amazon tem colocado em seu site Pré-vendas De edições encadenadas Aqueles encadenados Que a Panini sempre nas duas noturnas Capuz vermelho Essas coisas do tipo A Panini não, a Amazon está colocando nos seus catálogos Essas edições Às vezes recorro lá também Porque lá também tem desconto Então hoje em dia, na verdade Eu sempre busco lojas que podem dar desconto Nessas revistas mensais Que saem por aí no catálogo da Panini Então é dessa maneira que eu tenho recorrido Às edições aí dessa editora E aí tem os Cebos Que antes eu frequentava, né Antes do Corona e assim por diante Pra pegar uns gibizinhos mais antigos, digamos assim E olha que eu não estou sendo patrocinado, né Nem um jabá pra loja da Panini É porque realmente eu tenho comprado por lá E aproveitado essas promoções Então fica a dica também se você quiser aí Caso você não tenha uma banca por perto Tá fechada a banca Ou é difícil na sua cidade recorrer a bancas A loja da Panini tem como suprir aí a sua necessidade E vamos pra quinta pergunta João Lucas, o que você acha dos preços dos HQs no Brasil Ter aumentado tanto? Tipo, há 3, 4 anos Um encadenado de 200 páginas Era 45 Estourando Acho que ele deve ser carioca Hoje em dia é de 80 a 100 Até a mensal subiu Então Os quadrinhos estão cada vez mais caros, né Isso é um problema E às vezes o que problematiza essa questão do preço É a maneira como o consumidor se moldou hoje em dia Que é o luxo, né Que é a capa dura Que é o papel Couché na maior gramatura possível Porque há uma alegação que isso conserva por mais tempo o quadrinho Sempre lembro que conservar o quadrinho vai do colecionador também Se você quer o quadrinho aí com mais luxo Pra manter ele Porque você não tem cuidado com o quadrinho Você não tira a pau dele e assim por diante Você não quer cuidar dele Aí, porra, é uma puta de uma sacanagem Até porque geralmente essas pessoas que querem luxo, qualidade e assim por diante Tem a tendência a não querer o produto pela leitura Mas simplesmente pelo troféu na estante Que eu acho muito errado Eu sempre digo Se você tomar cuidado com qualquer gibizinho Desde o formatinho até o capa dura luxuoso Eles vão se manter O formatinho vai ser mantido também Tem formatinho que você pode encontrar em sebo que tá bonitinho Com as páginas sem amarelado nenhum Sem traça comendo o papel e assim por diante Porque pessoas conservaram aquele quadrinho E dá pra ler muito bem Tem uns quadrinhos que eu acho em sebo assim Que puta, parece que saíram em banca Então sempre eu digo isso O luxo do quadrinho não vai fazer com que ele se preserve mais tempo Vai ser o cuidado do colecionador Agora, outro problema que existe pra gente aqui no Brasil É a questão do nosso país Que assim, hoje em dia não tá fácil também as coisas que estão acontecendo Até 2013 a nossa realidade era uma, pessoal Que não tinha um dólar estourando aí Não tinha esses problemas financeiros rolando no nosso país Tão graves quanto hoje é E hoje em dia nós estamos com o dólar quase a 6 reais E isso vai impactar muito mais esse ano Ano que vem aí os preços dos jibis Porque há negociações envolvendo dólar As negociações de direitos autorais em dólar O papel também tem problemas nessa questão de valores Então cada vez vai ser mais difícil essa questão de preço Por isso que eu advogo pela questão de Olha, não dá pra fazer mais Tanto jibi furreca a preço de quadrinho de luxo E colocar luxo em quadrinho furreca Eu acho que não dá mais pra fazer isso Eu acho que tem que tomar cuidado nesse sentido É claro que vão haver quadrinhos que vão ser mais caros Talvez pelo luxo que é colocado E pela importância do quadrinho O Cavaleiro das Trevas, por exemplo Que hoje em dia é lançado naquele formato definitivo Eu entendo sair de forma luxuosa Até porque você encontra de outras maneiras Esse quadrinho mais barato Então não vejo problema nisso Agora você colocar, sei lá, Deadpool Sei lá, R$60 Não acho justo Não acho que é legal isso Sempre tem aquelas justificativas das editoras Principalmente a paninha que é maior aqui E que tem um maior fluxo em relação aos quadrinhos Justificando que às vezes não há muita diferença De você lançar um encadenado de capa cartonada e capa dura Que o preço vai ser só uma diferença de R$5 E às vezes não justifica Então às vezes se eu colocar o capa dura Vende mais do que colocar o capa cartonada Por causa do público que foi criado hoje em dia no Brasil De qualquer maneira eu acho o seguinte, meus amigos A gente cada vez mais vai ter que ver o nosso mercado Dar uma diferenciada Pelo menos nesses títulos da Panini Nessa questão do luxo, né Eu acho que talvez a gente cada vez mais tem que evitar esse luxo Pra poder ter acesso aos quadrinhos Porque se ficar restrito a só um nicho Um público específico, quadrinho Aquele que pode pagar R$300 em um quadrinho de 100 páginas Eu acredito que não vai dar certo E eu acredito que não seja a intenção da Panini A não ser que hoje em dia ela esteja focando só nesse tipo de público Que eu acredito que não Tanto é que eu achei muito bacana o trabalho que eles fizeram Com a queda do morcego Que é um quadrinho que tá com um preço de capa de R$85 Mas tem 600 páginas E ficou um quadrinho bonito Eu já fiz unboxing no canal Apareceu sexta-feira aqui recentemente Eu achei que o quadrinho ficou legal O papel tá bacana A capa tá bonitinha O material tá legal Choro e bola Dá pra ler Dá pra conservar bonitinho E assim por diante Tem uma galera falando que vai quebrar a lombada Que os papéis vão despencar E o cacete a quatro Não aconteceu nada comigo até então Tô lendo o gibi de boa Aqui O papel tá bonitinho ali Colado no quadrinho Então nada de errado tá acontecendo com o gibizinho ali, né De novo Conservar cabe ao colecionador também Cabe ao cara que comprou Não se precisa jogar lá E esquecer o gibi E pensar que ele vai se conservar Se autoconservar Aí puta que pariu, né E outra coisa Se você quer luxo, meus amigos Vai comprar o Absolute O importado, coisa do tipo Aí você tem o luxo que você quer Se você quer uma edição Absolute Vai lá e compra a edição importada Você paga R$1.000 naquele negócio Mas você tem o luxo Você tem o gibi da maneira como você quer Você tem opções hoje em dia de comprar o luxo Hoje em dia a Amazon Ou mesmo importar tá mais fácil Então recorra dessa maneira Eu acho que o colecionador de alta classe hoje em dia Que quer tudo do luxo Não precisa ficar restrito ao mercado nacional Se não quer a Queda do Morcego cap cartonado Como a companhia lançou agora Compra lá os Omnibus então Da Queda do Morcego Importa, sei lá Tem como comprar esse negócio no luxo que a pessoa quer Agora ficar exigindo que o mercado nacional lance dessa maneira Sendo que hoje em dia tá difícil comportar isso Aí eu acho que é egoísmo demais Na minha singela modesta opinião Sendo que a editora Ego Moss tá lançando encapatura também Então recorra também a essa versão da editora Ego Moss Pronto, acabou Então é isso meus amigos Gibi ficando caro A gente tem que fazer escolhas E às vezes não é culpa diretamente da editora Às vezes é culpa da economia E assim vai indo Então bola pra frente E vamos que vamos E agora vamos pra sexta pergunta Que é a perguntinha de um membro do canal Roger Lassi Simões Exclamação Qual das grandes sagas da DC O Batman tem a melhor participação? Pois olha Eu acho que das grandes sagas Que a gente começou a ver pela DC Desde lá da crise da República das Terras Tem várias que ele teve uma participação bacana Acho que na crise A primeira crise Ele não teve uma participação tão notória assim Na saga em si Ele teve mais no contexto da criação do universo DC depois né Que Batman 1 e assim por diante Mas eu acho que talvez A participação mais simbólica do personagem Seja na crise final Na crise infinita Ele tem uma participação muito grande Uma participação importante né Tem todo o lance do irmão Will E assim vai indo Mas eu acho que na crise final Tem todo o lance da suposta morte dele né Do impacto dele nesse sentido Tanto é que o quadrinho começa com ele Por mais que a gente não saiba daquele momento que é ele E termina com o Batman também né Lá no período pré-histórico E tem todo o lance dele enfrentando o Darkseid né Com a bala que pode matar um deus Então eu acho que a crise final É muito mais simbólica envolvendo o Batman E ramifica muito dentro dos seus títulos Então eu acho ela mais importante né Até porque o Grant Morrison tava trabalhando Tanto na crise final Quanto no título do Batman naquele período Então pra mim essa crise Assim é muito mais significativa pro Batman Por mais que crise infinita ele apareça bastante O Flashpoint tem um significado muito grande Envolvendo lá o Thomas Wayne E assim vai indo né A gente tem o Rebirth que ele aparece O Doomsday Clock ele aparece um pouco mais Digamos assim também Ele é um dos personagens ali que divide Não tanto mas divide um pouco o protagonismo Com o Superman Mas ainda assim a crise final pra mim É a saga mais definitiva no sentido de De mostrar o Batman e fazer o Batman ser relevante Mas então tá meus amigos Perguntinhas e respondidas Agora eu gostaria de ouvir as suas respostas Para essas perguntas que eu coloquei aqui Eu sei que a galera vai falar um pouco mais Esse lance de preço Mas enfim Fique à vontade pra dar sua opinião aqui embaixo E com o aproveita Curta esse vídeo Compartilhe Se inscreva no canal se você é novo ou nova Marca o sininho Pra você deixar no nosso vídeo E isso vai ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém o canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras através dos links Da Amazon Saraiva e do Submarino Que estão na descrição Aproveita que você tá aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui